Minhas saudações! Sou Júlia da Costa. Com imenso regozijo, graças ao poder da tecnologia que nos é proporcionado, tenho o prazer de me dirigir a vocês, convidá-los para um evento de valor inestimável para a cidade. Mais uma obra que me desvenda. E olha que sou repleta de mistérios. Convido-os para participarem do lançamento do livro de Alexandre Santana, intitulado Soluços da Minha Alma. Nesta obra, o autor empreende um profundo estudo de sentimentos, percepções, vivências, dores e aprendizados, de maneira impactante e deslumbrante, me retratando de forma intensa e interessante. Este magnífico evento só poderia ser na sede urbana do Clube Literário, dia 17 de junho, às 19h30. Todos estão convidados!